Estamos de volta com o programa da comunidade, na quinta-feira tem o nosso quadro Agora Tô Chique e o Jean Carlos traz uma conversinha pra você, tem uma conversa pra você e um recadinho. Fala aí Jean. Tudo bem gente, me chamo Jean Carlos, apresentador do quadro de maior audiência né gente, o Agora Tô Chique e tô trazendo pra você aqui uma novidade. Tá chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, então nós estamos com uma belíssima promoção. Quer ter aquela transformação daquele look bafônico pro Natal, Ano Novo? Mudar cabelo, fazer unha, maquiagem, pois é gente. O que você precisa fazer? Coloca o seu telefone aqui nessa postagem, compartilha, tá? Marca amiga, irmã, prima que aí gente, você vai meter aí na sua casa. Eu vou junto com a equipe do SBT gente, do programa Agora, Agora Tô Chique e vai de sua casa revidar seu guarda-roupa, fora que você vai ganhar gente, aquele look bafônico das melhores lojas de Manaus. Então chegou a hora. Compartilha esse vídeo, coloca seu número aqui de telefone, tá bom? Que aí você pode ser a solteada. Chegou a hora e o momento. Quero agradecer esse carinho e menos de todos vocês, essa audiência do nosso quadro e deixar um beijão. Até mais. Obrigada, Jean. Ninguém vai passar o Natal aí feio não, vai todo mundo ficar bonito, hein? Bom participar da promoção do nosso quadro Agora Tô Chique. Olha só, gente, o Emerson Santos tá lá na Betânia, na zona sul da cidade. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pro Tiago, que disse que não perde um dia do programa da comunidade. Gostava de beijo, peixinho, coração explode. Beijo, peixinho, coração explode pra você, Tiago, que tá lá na Betânia junto com o Emerson. E você que tá aí do outro lado, já tá ligado aí na nossa senha? Qual é a senha, qual é a dica hoje do nosso quadro Na Minha Casa Agora? Qual é o nome do nosso repórter da comunidade? Bruno Fonseca. Esse é o nome, hein? Fica ligado porque o Emerson vai perguntar aí na Betânia, hein? Enquanto isso, você que tá aí do outro lado, fica antenado aqui com o nosso programa da comunidade. No ar, o nosso quadro Na Minha Casa Agora. E agora a gente volta em definitivo com o nosso querido Emerson Santos, lá da Betânia, que vai trazer pra gente aí as dicas aí, contar pra gente como é que tá o bairro aí, né, Emerson? Eu estou aqui diretamente da rua Santa Helena, né? Aqui no bairro da Betânia, que já existe há 58 anos esse bairro maravilhoso. Agora eu quero saber o seguinte, quem tá assistindo? Tá assistindo aí? Você tá assistindo a TV em Tempo, SBT, tudo bem? Qual é o seu nome? Sofia. Sofia, Sofia, bora Sofia, entra aqui na sua casa, por favor. Deixa eu entrar aqui nessa... Eita, tem um cheiro aí, tem feijão, tá rolando? O que que tá fazendo o almoço aí? Eu acho que é peixe. É peixe, é? Olha aqui, nós estamos ao vivo aqui, ó, essa TV aqui, ó. Estamos ao vivo pra todo o Amazonas aí e... Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual é o seu nome? Carlos. Seu Carlos. E a senhora, tudo bem com a senhora? Valcelene, tudo bem. Qual é o seu nome? Valcelene. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que que tá fazendo aqui? Ah, hein? Eita, olha aí, o feijão, pula, olha o feijão, pula, olha aí, ó. Feijão, tá bom? Arroz. Ó, arrozinho. Olha isso aqui, gente. Não pode comer isso, ele só pode comer isso, ele tá doente. Ai, que delícia. E o peixe frito, ainda gostei? Ai, eu tenho aqui o peixe frito que você já comprou do menino aí, que pegou, passou aí? Tupoeira. Olha aí, ó, que bacana, gente. Gostei desse feijão. Sobe a panela aí, a tampa, olha aí, ó. Olha aí, ó. É bacana. Ei, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa geladeira. Tem mais coisas aqui, ó. Tem peixe, tem frango. Aqui, ó. O que mais tem aqui, iogurte, mamão, maçã. O que é isso aqui, gente? Ei, o que é isso aqui? Ah, é remédio, né? Ah, entendi. Ah, tá. E o que mais tem aí? Aí tem pimenta, enfim. Deixa eu falar o seguinte pra vocês. Vocês sabem que esse é o quadro, esse é o quadro na minha casa agora. A minha pergunta pra você é o seguinte. Qual é o nome do repórter da comunidade? Bruno Fonseca. Não sei. É? É. A senhora tem certeza? Você tem certeza? Tenho. Será, gente? Será? Conta um, dois, três. Certa resposta! Cadê? Olha o fly. Olha que você acabou de ganhar aqui da loja variedade Salmo 91. Esse kit de panelas aí, dessa marca aí, conhecidíssima. Vamos mostrar aqui. Será que isso é a caixa? Não é a caixa, não. Olha aí que vocês acabaram de ganhar. Olha aí, ó. Isso é seu. Isso é de vocês, tá bom? É dela que ela vai casar. Pronto, vai casar, olha aí, ó. Pronto, já ganhou o presentão aí da TV em Tempo e do programa agora da variedade Salmo 91. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Assiste o programa todos os dias? Sim, insisto. Então, manda um beijo aí pro maridão aí, né? Lucas, um beijo. Te amo. Olha aí, ó. É o Natal antecipado pra vocês, que é a TV em Tempo, o programa agora, que é o programa da comunidade. Tem esse carinho, tem esse amor especial. É o único programa da TV amazonense que faz isso. Bom dia, obrigada. Obrigada. Dá um beijo aqui, ó. Pronto, meu amigo, um grande abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. Tá certo. Oi? Tem catapora aqui. Ah, tá com catapora. Mas eu já peguei catapora. Então tá tranquilo. Vem. Vamos aqui, né? Vamos ver se tem mais alguém assistindo aqui a programação. Tem alguém assistindo aí? Tem? Tem alguém aí? Mas tem comida? Olha aí, baixinho. Olha o carro. Olha o carro. Só um minutinho. Pronto, deixa eu ver aqui. Qual o seu nome? Elinha. Elinha. A senhora mora aqui? Moro, moro. Naquela casa. Ai, cadê a xícara? Hã? A xícara. Xícara? É. Você não vai pegar açúcar, nem arroz, nem nada, não? Opa, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Bibaldina. Como? Bibaldina. Bibaldina. Dona Bibaldina, a senhora tem 30 anos? Tá com cara de 30. 83. 83 anos. Cadê meu beijo? Pronto. Opa, eu posso entrar nessa casa? Então venha. A senhora é convidada a entrar também. Olha a cadeira toda. Olha aí, que chique essa cadeira. Oi, gente. Vamos pegar essa luz aqui. Tá cortada, não? Oi, meninas. Oi. Teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda e o seu? Manique. E o seu? Minha. Ei, tem cachorro aqui? Ela tá preso. Tá preso. Oi, tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Bem, Ângela. Mano, deixa eu ver. Que, olha só essa TV, olha só. Estamos ao vivo aqui. Olha que bacana. Olha aí, ó. Todo mundo enfeitado. Olha a ave de Natal. Tira print. Natal. Tudo enfeitado. É. Ei, menina. Tudo bem? Olha, tu tá ao vivo aí na TV. Gente, bora pra cozinha. Bora pra cozinha. Quem tem esses quartos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui, não? Nem aqui? Você não quer lhe mostrar. Não limparam, né? Deixa eu ver. Eita, olha os cachorros. Solta os cachorros. Rapaz, que arroz é esse, gente? Olha aqui. Um arrozinho. Arroz e galinha. Eita, galinhada. Olha aí, ó. Olha aí, Márcia. Uma delícia. Falta um limãozinho com limãozinho, uma pimentinha. É bom, né? Não quer suco? Não, deixa eu dar uma olhada aqui nessa geladeira. Não abre. Não, isso aqui. Água, picadinho, suco. Deixa eu ver essa outra geladeira aqui. Eita, o que é isso aqui? Agora, o rapaz invade a privacidade da pessoa, Emerson, né? E a senhorinha vira pra ele e fala, não quer suco? Eu quero. Mande pra gente, que a gente quer. Vamos voltar de novo com ele, ver o que é que ele tá fazendo lá. Pega o copo. Pega. Cadê o copo? Traz o copo, traz o copo, Munique. Cadê? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Deixa eu ver aqui. Olha que delícia. Delícia. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ai, que delícia. A senhora mora há quantos anos aqui nesse bairro? Meu filho, eu tô quase com 30 anos. 30 anos? Vai, baixinho, vai, baixinho, vai, baixinho. Vai, baixinho. Seguinte. Quem vai falar pra minha senha aqui? Quem? Quem vai falar? Aí o Fly. Tem que entregar pro Fly, né? Só quase o Fly. Esse que é o Fly, o White. Vai, o White. 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 É, ele aí, ó. É, tudo bom, amiga? Qual é a senha? Qual é o nome do repórter da comunidade? Bruno Fonseca. Eu acho que é Bruno Lasmar. Não, é Bruno Fonseca. Eu acho que é Bruno Alvino. Não, não é. Bruno Fonseca. Bruno Fonseca, tu conhece ele? Sim. Conhece? Sim. Hum... Bruno ganhou! Olha só que a senhora acabou de ganhar da lote da variedade Salmo 91. Cala a boca, cachorro. Olha que a senhora ganhou esse liquidificador maravilhoso. Tem liquidificador? Não. Não tem? Ganhou. Presídio antecipado. Obrigada. Papai Noel chegou. TV em tempo? Muito obrigada. Pronto. Eita! E a beijão do... Eita! Olha, um beijo, um carinho pra você. Tá bom? Obrigado pela audiência. Tá bom? Tudo de bom. São netas, são filhas, são tudo, né? Netas, filhas, netos. Eita, que bacana. Tchau, cachorros! Gente, vem comigo. Baixinho, vem comigo. Que nós vamos agora pra uma próxima casa. Beijo na senhora. Qual o seu nome? Aline. Dona Aline. Um beijão, tá bom? Olha só, gente. Vamos aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Um monte de menino aqui, rapaz. Eita, vamos ver aqui a casa. Tem alguém assistindo aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver aqui. Falaram que tem gente assistindo aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se tem assistindo mesmo. Cadê? Eita, vou... Ei, Nilzinha. Bora fazer a manicure, Nilzinha. Oi. Oi, 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 oi. Tudo bem? Quanto é que tá a manicure aí? 20 reais. 20? Mas 20 é pé e mão? 20 pé e mão. Ah, é? Olha que bacana. A Nilza já fez. Márcia, bora fazer a unha, Márcia. Bora, Márcia, fazer a unha. Tem desconto pra ela? Tem. Com desenho, unhas decoradas, 20 reais. Pra Márcia, eu vou fazer de graça. O que a minha mãe tem? Mano, é que vista legal, né? Dá pra... Cadê? Tem que ter uma rede aqui, gente. Pra se embalar aqui. Olha esses olhos. Deixa eu ver os olhos. É teu filho? Olha os olhos aí, baixinho. Mostra os olhos. Olha os olhos do menino. Olhos verdes. Olha pra câmera. Olha pra câmera, tio. Olha esses olhos. Eu com esses olhos aí, gente. Não sei não. Ei, quem tá aqui? Qual o seu nome? Newton. Newton, tudo bom, Newton? Pode entrar, Newton. Fica à vontade aqui. Deixa eu ver aqui a geladeira. Olha aqui. Tem água, tem carne. Cadê a TV? Deixa eu te dar uma olhada na TV. Aqui, ó. Olha a cama do casal. Olha aí, ó. Estamos ao vivo pra todo o Amazonas. Programa em tempo. Programa agora na TV em tempo. Agora é o seguinte, gente. É, tô mesmo. É o seguinte, qual é o nome do repórter da comunidade? Sem errar, valendo um prêmio. Bruno Fonseca. Não, eu acho que o nome... Cavalcante. Como é que é? Bruno Cavalcante. É, o Cavalcante. É o Cavalcante. É, é o Cavalcante. Qual o nome dele? Bruno Fonseca. Ganhou! Cadê, gente? Olha só que vocês acabaram de ganhar aqui. Tá bom? Essa sanduicheira. Pra você fazer aí aquele sanduíche bacana, deliciosíssimo. Em nome da TV em tempo do programa agora, nós queremos agradecer a audiência de vocês. É o único programa da TV amazonense que chega na casa das pessoas trazendo prêmios. Porque o mês é pra isso, né? É um mês do amor. É um mês das luzes. É um mês de muita compaixão. Que é o mês de dezembro. E é um mês de presentes também. E queremos agradecer a participação de vocês e o carinho de vocês. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Márcia. Boa semana, né? Então manda beijo aí pra Márcia. Pra quem vocês quiserem. Pronto. Um beijo pra Márcia Lajma e pra todos os telespectadores que estão ouvindo o programa agora. Um beijo pra mamãe, pra papai. Mamãe, papai. Feliz Natal pra todo mundo. E tamo junto. Tamo junto. Gente, eu vou ficando por aqui. Quarta-feira, depois de amanhã, estarei em algum bairro da cidade de Manaus. A Márcia está aí no estúdio e vai falar qual é a zona de Manaus e o bairro também. Queremos agradecer a audiência de vocês. Continue assistindo. A TV em tempo é o presente antecipado de Natal. Eu vou contigo aí, Márcia, porque aqui eu vou saborear um negocinho que tem preparado pra mim. Beijo pra vocês. Até quarta-feira. Um beijo, Emerson. Até quarta. Nós já sabemos se onde nós estaremos na minha casa agora. Vai ser na Zona Leste, lá no São José. Atenção, Zona Leste e São José. Fiquem ligados no programa da comunidade, porque na quarta-feira o Emerson Santos estará aí com vários prêmios do Salmo 91. Então você que tem do outro lado, fica ligado. Agora a senha mesmo, nós só damos no dia. Então só na quarta-feira que a gente vai dizer qual é a informação que você precisa saber do programa pra ganhar os prêmios do Salmo 91. Fica ligado, viu? Olha só, gente. A gente vai de notícia. Neste domingo, uma embarcação que vinha do município de Maués, naufragou nas proximidades da Ilha do Risco, em Urucurituba. O Juscelio Paiva, o nosso repórter, foi hoje cedo pras ruas pra poder obter outras informações e trazer pra gente e é ele que traz os detalhes desse naufrágio agora aqui na tela. Juscelio. Pois é, Márcio. O naufrágio foi ontem à tarde em uma comunidade rural conhecida como Ilha do Risco, no município de Urucurituba, no interior do Amazonas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação Nossa Senhora do Rosário saiu do município de Maués, onde ocorria a festa do Guaraná, com destino à capital, com 38 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Só que quando chegou nessa comunidade, a embarcação apresentou problemas e o comandante encostou o barco. Foi no momento que a corda rompeu e a embarcação veio a pique. Felizmente, ninguém saiu ferido e todos foram socorridos e levados até o município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. A Marinha do Brasil, por meio do 9º Distrito Naval, abriu um inquérito para apurar as causas e também as responsabilidades do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Óbvio que vai ser investigado isso aí. Ainda bem, a boa notícia é que ninguém morreu. Mas a gente traz para você uma informação que, em novembro, a embarcação Tanaka naufragou também nas proximidades do porto de Manaus, de Cana Manaus, no município de São Gabriel da Cachoeira. O barco transportava cerca de 102 pessoas. Duas pessoas morreram no acidente. Aconteceu esse acidente, aconteceu depois que a embarcação bateu em uma pedra. E é importante dizer isso porque, na época que o rio baixa, acontecem bancos de areia, tem pedras no fundo. Então, a embarcação precisa estar muito bem, o prático, o comandante precisa estar muito bem consciente do percurso que ele está fazendo para, justamente, desviar desses bancos de areia e desses perigos que podem, realmente, levar a pique uma embarcação, como aconteceu no porto de Cana Manaus. Estava indo para Cana Manaus, de São Gabriel da Cachoeira. Então, felizmente, nesse caso desse acidente que a gente está trazendo para você, de pessoas que vinham de Maués, ninguém, graças a Deus, ficou ferido. Você está acompanhando as imagens aí? Olha só. Claro que a Marinha do Brasil vai investigar se tinha muita gente, estava superlotado, se ele bateu também em algum banco de areia, porque, apesar de que está começando a chover, não está cheio o rio ainda. Então, ainda corre risco de bater em bancos de areia. 12 horas e 4 minutos, a gente muda de assunto e traz dica para você que tem do outro lado. Dica de qualidade de vida. Bora se prevenir da osteoporose? Bora? Vem cá comigo. Olha só, gente. Vamos lá, porque a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar, olha aqui, olha, calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar, e quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu só, com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio, ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca calcitrã por outro cálcio. É besta de trocar calcitrã por outro cálcio. Olha só, gente, bora trazer aqui informações de polícia. Bandidos furtaram 10 computadores de uma escola municipal na Betânia, lá onde o Emerson estava ainda há pouco, na zona sul da capital. Mas não conseguiram levar os objetos. Por que que não conseguiram? Por quê? Quem vai trazer essas informações pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Mas olha, gente, os computadores já estavam dentro de uma Kombi pra exerir, olha. Zinho, ó, levar os computadores. Tem que pegar o beco com os computadores. Mas eles foram impedidos. E é o Juscelio que conta pra gente essa história. Juscelio. Olha, Márcia, o caso ocorreu durante a madrugada e tudo tem a ver com aquela Kombi ali atrás. Porque aquele veículo, ele foi roubado durante a madrugada na área da Betânia, na zona sul de Manaus. Depois disso, os ladrões, ainda não se sabe quantos, eles entraram, pularam o muro da escola municipal João Valente, também na Betânia, e entraram na sala onde ficam os computadores e fizeram uma verdadeira limpa. Levaram 10 computadores, CPUs, teclados, levaram o que puderam. Parte desses objetos foram colocados dentro da Kombi e a outra parte, segundo a polícia, estava na área externa da instituição de ensino. Só que depois que eles pularam o muro, já pra fugir do local, a polícia disse que o alarme lá da escola disparou. Os bandidos se assustaram e fugiram sem levar nada. Os objetos recuperados foram trazidos aqui pro 7º Distrito Integrado de Polícia e a Polícia Civil agora busca informações pra tentar identificar esses ladrões que tentaram levar aí os equipamentos que são usados pelos estudantes na escola municipal João Valente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só você que tem do outro lado, né? Quase, foi por pouco. Agora roubaram a Kombi e não satisfeitos queriam encher a Kombi com mais roubo ainda, com mais furto ainda. Mas a polícia chegou bem na hora e impediu essa atuação criminosa. Felizmente, a escola municipal João Valente, apesar de ter sido vítima do furto, não teve prejuízo porque os objetos foram devolvidos. Agora volta aqui pra mim que a gente vai sair aqui da capital e vai lá pra Parintins, onde o Tadeu de Souza traz informações sobre o suspeito de ter participado de um homicídio em Parintins e foi preso pela polícia. Ele fala direto da delegacia onde o suspeito está detido. Tadeu de Souza que encontra os detalhes. Tadeu. Alô, amigos do programa Agora. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia onde, a poucos minutos, a polícia militar apresentou o suspeito, ou um dos suspeitos, de ter participado de um homicídio neste final de semana aqui em Parintins. José Carlos Batista dos Santos, 28 anos, conhecido como Carlinho. Ele é suspeito de ter participado de um latrocínio ocorrido no bairro da Francesa, Zona Leste da cidade. A vítima foi o autônomo Roberto Farias Pinto, de 45 anos. José Carlos foi preso na manhã de sábado porque foi flagrado vendendo o relógio que pertencia à vítima. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Um relógio, mais um latrocínio. Infelizmente, destaque de polícia que Tadeu de Souza trouxe para a gente lá de Parintins. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer destaque também lá de Tapauá. Vamos saber como está o município, que foi objeto da Operação Tapauara na semana passada, onde o prefeito esse da imagem que você está acompanhando aí é suspeito de ter desviado 62 milhões de reais. Mais de 62 milhões junto com uma organização criminosa. É destaque que a gente traz já já. Não sai daí não. Música Música